Fala galera mais um projetinho louco vou fazer aí o símbolo do canal bem aqui no meu celular usando um papel vermelho aqui ó papel vermelho até já né isso aqui ó eu envelopei o celular envelopei ele todo né ele ficar bem vermelho e agora vou colar mais uma parte em cima aqui ó para fazer o símbolo do canal e comprei esse papel também aqui ó que isso aqui é de colar para fazer a parte pequena que vai ficar no meio do símbolo do canal que é aquele símbolo do canal porque não conhece se lembra que no primeiro projeto quando eu decidi fazer o símbolo do canal com papel vermelho que eu usei eu usei um pote de margarina olha aí um pote margarina para fazer o símbolo grande do canal vermelho né e ficou top demais agora para fazer a parte pequena do símbolo que vai ficar aqui no meu celular eu vou usar o que vou usar essa parte aqui ó e essa partezinha aqui que vai ficar bem aqui ó no meio bem pequenininho aqui ó ali né o desenho vai ficar aqui mais ou menos assim nesse meio aqui ó e aí vai vir aquela parte branca do símbolo e depois o nome do canal vou colocar tentar colocar aqui ó bem transparente bem visível na cor branca que é na cor preta a letra né só que eu vou colocar na parte branca não sei se vocês me entendem o sinal que eu tô falando do youtube é esse aqui ó esse sinalzinho aqui ó top demais né ó até gostei da ideia essa parte branca aqui com a parte vermelha vai dar um destaque legal em gostei vou fazer aquilo ali também valeu galera segue nós aí para não perder os vídeos valeu parte 2 dos vídeos parte 2 de tudo pronto então já segue nós para vocês vão perder os próximos outros conteúdos segue no canal leandro dos santos 52 dias fazendo aqui uma arte top aqui e aí